Imagem Interativa Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações Os Jornados do Boa Amor, eu te amo, sofro tanto e estou arrependido Procuro entender, se não for você, vem ficar comigo A noite é tão triste, a casa é tão fria Sem você do meu lado Só tenho mais sono, só tenho abandono E o coração magoado Por quê? Por quê? Eu amo você Por quê? Por quê? Adoro você Em todo pleno dia te vejo chegar Em plena meia-noite choro por você O seu cheiro gostoso ainda está no ar A saudade do seu beijo é que faz doer Faz doer Doer Amor, eu te amo Sofro tanto e sou arrependido Procuro entender que não foi você Vem ficar comigo A noite é tão triste, a casa é tão fria Sem você do meu lado Não tenho mais sono Só tenho abandono E o coração magoado Por quê? Por quê? Eu amo você Por quê? Por quê? Adoro você Em todo pleno dia te vejo chegar Em pleno ano eu choro por você O seu cheiro gostoso ainda está no ar A saudade do seu beijo é que faz doer Em todo pleno dia te vejo chegar Em pleno ano eu choro por você O seu cheiro gostoso ainda está no ar A saudade do seu beijo é que faz doer Faz doer Doer Oh, 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 oh O seu cheiro gostoso ainda está no ar O seu cheiro gostoso ainda está no ar